E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia, e vamos falar em um tema que, para muita gente, é um terror, que é respiração celular e fermentação. Sim, estamos falando da produção de energia. E no caso aí, você, meu querido ser eucarionte, mamífero, as suas células podem produzir energia de duas formas, ou pela respiração celular ou pela fermentação. Ela vai ocorrer ou no interior dessa membrana aqui, qualquer, qualquer, se você falou cloroplasto, está errado. Se você falou ribossomo, está errado. É a mitocôndria. A mitocôndria, boa parte da produção de energia vai acontecer em seu interior. Uma parte também, certo? Também vai acontecer aqui na parte externa da mitocôndria, certo? No citoplasma. Vamos aí dar uma olhada então do que se trata, o que é a respiração celular e a fermentação. Então, antes de mais nada, para que serve a respiração? Qual é o objetivo da respiração? Quando eu digo respiração, cuidado. É respiração celular, não é respiração pulmonar, ok? Então, é a respiração que vai acontecer no interior das células. Através da quebra de certas moléculas, principalmente a glicose, na presença de oxigênio, está meio torto aqui, mas beleza. Na presença de oxigênio, vai acontecer uma transferência de energia presente nas ligações, no caso da glicose, para moléculas de ATP. Ou melhor dizendo, para moléculas de ADP, sendo transformadas em ATP. Seria ADP mais o fosfato? Eu já vou falar direitinho como é que acontece. Então, ADP mais o fosfato retira-se a energia dessas ligações aqui na glicose. E como a glicose tem moléculas de carbono, tem moléculas de hidrogênio, e para você fazer essa ligação aqui, essa ligação tem uma energia contida ali guardada, Então, na presença de oxigênio, a gente vai quebrar, transferir essa energia aqui para o ADP mais o fosfato e vai acontecer uma ligação, transformando ele em ADP. Aqui a gente tem aí uma representação da molécula de glicose, certo? Que é essa daqui, ela é uma pentose. Se você assistiu a aula de nutrientes, monossacarídeos, sabe o que é, certo? Uma pentose. E aqui a gente tem o ADP. Desculpa, o ATP. Por que ATP? Adenosina tri de três, fosfato de fósforo. Então, tem um fósforo, dois fósforos, três fósforos, formando em três grupos fosfato, certo? Daí vem ADP. Quando a gente tem a molécula de ADP, a gente tem essa configuração aqui, que seriam dois grupos fosfato, daí o nome ADP. Mas como é que isso acontece? Em mais detalhes, certo? Aqui só apenas um resumo. Bom, aqui a gente tem, então, a estrutura de uma molécula de ADP, né? O ATP é o modelo espacial. E aqui é a fórmula estrutural da adenosina tri de fosfato. Aqui a gente tem, então, a adenina, certo? Que é um nucleotídeo. Nucleotídeo, a gente tem aqui a ribose, certo? Aqui formando, então, a adenosina, esses dois grupos, e os três grupos fosfato. Quando ocorre a quebra dessa molécula, quando um grupo fosfato é liberado, ocorre a liberação de energia, certo? Então, ele libera energia para alguma coisa da célula. Então, aqui a gente tem, um grupo seria ser adenosina monofosfato ou monofosfato de adenosina. Aqui o difosfato de adenosina e aqui o trifosfato de adenosina, certo? Então, o nome ADP, AMP ou ATP vai depender aí da quantidade de grupos fosfato que essa molécula vai ter. Bom, aqui a gente tem a equação da respiração. Então, o que que entra aqui como reagência? Vai entrar a molécula de glicose, a molécula orgânica mais usual. Outras moléculas entram, mas o mais simples de entender, certo? É com a molécula de glicose. Mais seis moléculas de oxigênio terão como produto, como resultado dessa reação, seis moléculas de água, H2O, mais seis moléculas de gás carbônico. Então, o que que vai acontecer também? Aqui nessa ligação vai acontecer a transferência dessas moléculas. O oxigênio vai oxidar, certo? Então, aqui o ADP, que está lá no citoplasma, mais um grupo fosfato, vai ter como resultado a ligação desses dois, formando o ATP. Ou seja, dois fosfatos mais um vai resultar no ADP. Então, a energia dessa molécula aqui será transferida para o ADP mais o fosfato, formando o ADP. Bem, em grosso modo, bem resumido mesmo, isso é a respiração celular, certo? Sem falar lá nas fases da respiração celular. O que eu acabei de falar aqui agora é o resumo, resumo simplificado do que é a respiração celular. A molécula responsável por realizar as fases aí, ou as fases que mais produzem ATP, é a mitocôndria. A mitocôndria é a molécula produtora, a molécula, não, desculpa, a organela produtora de energia. E vai acontecer em seu interior em certas partes. Ou seja, na membrana, seja na crista, certo? Seja no interior, seja ali na matriz mitocondrial. Então, aqui, novamente, certo? A primeira etapa, então, da respiração celular é a glicolise. Ou melhor dizendo, a glicólise. Lise de quebra, certo? Então, a quebra da molécula de glicose. A quebra da molécula de glicose vai acontecer no citoplasma. Não ocorre no interior da mitocôndria. Então, a glicose está lá, de boa na lagoa, suave na nave. Quando ela é quebrada, certo? Uma molécula de... Desculpa, quando uma molécula de glicose é quebrada, para ela ser quebrada, ela vai precisar de duas moléculas de ATP. Duas moléculas. Essas moléculas, como elas vão liberar energia, vai virar duas moléculas de ATP. Depois de duas moléculas de ATP, aconteceu a quebra, a gente vai ter aqui, então, os grupos fosfato, certo? Dois grupos fosfato liberados. A gente tem aqui também o NAD+, que vai formar o NADH. O NADH, depois com mais outros grupos fosfato. Em uma das linhas, em uma das cadeias, dois ADPs vão ser transformados em dois ATPs, e dois ADPs em outra cadeia vai ser formados em dois ATPs. Observe aqui, ó, que ao se quebrar, a gente vai ter duas cadeias reagentes, certo? Com uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. É um nome bom para você xingar alguém que está com raiva, meu filho. Xinga que aproveita e você decora, certo? A gente vai ter, lógico, além de dois ATPs, a gente vai ter como resultado dois ácidos pirúvicos, que vão entrar na próxima fase da respiração. Bom, onde que acontece? Vai acontecer no citoplasma da célula, ou seja, não ocorre no interior da mitocôndria, isso é importante saber, a glicólise não acontece na mitocôndria. Beleza? Importante saber disso. Então, a glicose lá com seus seis carbonos vai consumir duas moléculas de ATP. Só voltando aqui, ó, como aqui a gente usou dois ATPs, e vão ser formados mais dois ATPs aqui e dois ATPs aqui, né? Isso por causa, quando a glicose vai se quebrar em duas moléculas de gliceraldeído, e uma das moléculas de gliceraldeído vai gerar dois ATPs e dois ATPs. Resultado final, a gente vai ter de saldo dois ATPs, porque a gente produziu quatro ATP, certo? Dois aqui, dois aqui, porém gastou dois ATPs. Ou seja, ATP, ficou curto aqui o negócio aqui, calma aí. ATP. De saldo, no final, então, o saldo nessa parte aqui, na glicose, a gente tem dois ATPs. Gastou dois, ganhou quatro. Outra coisa aqui falando, né, que a glicólise, como ela acontece aí no interior, ela vai produzir o piruvato, que são três moléculas de carbono. Lá na fermentação, essa molécula de piruvato aí vai dar a origem a dois Lactatos, certo? Com três moléculas de carbono. Ou duas moléculas de etanol. Aqui, no Lactato, a gente vai ter, se ela formar dois Lactatos, a gente tem aquela que a gente chama de fermentação. Opa, ferment... Opa, papai, não, vem. Fermentação. Ops, passando tudo aqui. Fermentação. Acabou aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho, para a gente poder ver melhor. Vamos lá, pronto, aí vai ficar mais fácil. Aí eu faço... Apaga, apaga. Tá ruim aqui de apagar. Show. Pronto. Agora sim. Então, na fermentação, se formar dois Lactatos, a gente vai ter aquilo que se chama de fermentação alcoólica. Opa, é... Lática. E aqui, né, se formar dois Etanol, o Etanol é uma molécula de álcool, certo? A gente vai ter a fermentação alcoólica. Então, isso aqui tudo vai acontecer no citoplasma sem O2. Sem O2, certo? Isso aqui tudo sem O2. Tudo no citoplasma. Essa fase aqui. Ups. Fazer a volta aqui. É difícil desenhar com uma vez, mas vamos lá. Ao contrário, com a presença de oxigênio no interior da mitocôndria, a gente vai passar para a próxima fase. Então, se ela tiver que no citoplasma acabou aqui, a gente tem a fermentação... A gente tem a fermentação que pode ser ou lática ou alcoólica e acabou por aí a respiração celular. Se o processo continuar dentro da mitocôndria, a gente continua produzindo mais ATPs. Opa, e agora? Como é que esse negócio aqui não vai sair não? Deixa eu tirar, deixa eu tirar. De brincadeira. Passando, então, para a segunda etapa da respiração, a gente tem aí o terrível, o temido ciclo de Krebs. Até um nome, né? Parece um trava-língua. Ciclo de Krebs, certo? Que vai ocorrer na matriz mitocondrial, né? A matriz mitocondrial como se fosse um citoplasma da mitocôndria, certo? Então, o que aconteceu? Aqueles dois piruvatos originários lá da fermentação, certo? Da fermentação, não, desculpa, da glicólise, da glicólise, vão entrar agora em um ciclo, certo? Junto com moléculas de acetilcoenzima A, com NAD, e a liberação de gás carbônico e NADH, a gente vai ter todo esse ciclo aí, a formação da acetilcoenzima A, certo? O ácido cítrico, o isocitrato, entrando aí de novo o NADH, formando aí CH2O, e todo esse ciclo aqui, aqui também formando ATP, certo? GTP em ATP, qual vai ser o saldo ao final? Resumidamente, falando nisso, como saldo, a gente vai ter produzido seis átomos de carbono, vai ter ganhado dois ATPs sem ter usado, porque o piruvato ainda tem energia, certo? Ele ainda tem energia ali nas suas moléculas para ativar todo esse ciclo, oito moléculas de NADH2 e duas moléculas de FADH2 que vão entrar na próxima fase, certo? Que é a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons, né? Então, o NADH e o FADH2 que foram produzidos lá na etapa anterior, certo? Carregam elétrons ricos em energia e foram extraídos da glicose, onde ocorre aqui, na crista mitocondrial, certo? Nessa região aqui, essa membrana dupla, certo? É a crista mitocondrial. Então, através dessas bombas de elétrons que vão transportar o NADH para lá e para cá, vão transformar essa bomba de prótons, desculpa, eu falei bomba de elétrons e bomba de prótons que vai transformar o prótons para lá e para cá, ele vai transformar, então, as moléculas, 32 moléculas de ADP em ATP, certo? Da onde vem essa energia? Essa energia ainda que estava contida nessas duas moléculas aqui, o NADH e o FADH2. É a energia desses elétrons que a cadeia respiratória utiliza para produzir muitos ATPs. Então, o que acontece? No interior da mitocôndria já tem um monte de ADP, certo? Então, as ADPs estão lá, quando eles encontrarem energia solta ou passarem próximo da crista mitocondrial nessa bomba de prótons, vai acontecer, então, a transferência dessa energia para as moléculas de ADP mais o fosfato criando uma ligação formando o ATP. Então, aqui está o resumo do resumo aí. Foi produzido aí? Não, tem a glicose, então, aqui a gente tem a glicólise que vai produzir dois piruvatos, certo? vai entrar lá no ciclo de Klebs, no ciclo lá da C2 com enzima A e vai liberar o NAD, certo? Na glicólise se libera o NAD, aqui também se libera o NAD, no ciclo de Klebs vai se liberar o NAD e o FAD, FADH2, que vão ter elétrons com bastante energia que vão ativar essas bombas de prótons e essas bombas de prótons vão fazer com que, na presença de oxigênio, também na presença de oxigênio, vão fazer com que os ADPs mais os grupos fosfato, que está em vermelho, mais os grupos fosfato, certo? Vão transformar em ATP. Aqui a gente tem essas bombas de prótons em atividade, onde o próton passa de uma parte para a outra através dessas proteínas, essas bombas são proteínas, e aí o elétron vai percorrer essa membrana, o elétron vai percorrer e o elétron vai liberar energia, vai liberar energia para o oxigênio formando água e também fazendo aqui, a gente tem outra molécula, outra proteína chamada, uma enzima chamada ATP-sintease, que vai transformar, que vai transportar depois de volta essas bombas de próton e esses prótons vão liberar essa energia que está aqui para o ATP e o grupo fosfato fazerem a ligação, formando assim uma molécula de adenosina trifosfato. Os elétrons ricos em energia vão passar atraídos pelo oxigênio por uma série de proteínas da cadeia respiratória. Três dessas proteínas vão utilizar a energia desses elétrons energizados para bombear íons H+, para o espaço intermembranoso. Quando os elétrons se encontram com o oxigênio vai ser formada a água, então a gente pode dizer que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Isso explica porque necessitamos tanto de oxigênio, todas as células necessitam desse composto para a respiração. E aqui está o porquê disso daqui. Ela vai receber os elétrons que vêm dessa cadeia e aí formando a água. Bombeamento de prótons para o lado intermembranoso deixa a região altamente ácida e por difusão os prótons tenderão a voltar para a matriz mitocondrial. Porém, a membrana interna é impermeável aos 6 prótons. O que acontece então? O único caminho dos prótons é passar para uma enzima chamada ATP sintase que movimenta esses prótons através dessa passagem. E esse movimento realizado pela enzima ATP sintase é o responsável pela adição de um fosfato ao ADP formando o ATP. Então, esse foi o resumo do que foi dito aqui. Eu acho que essa figura sintetiza bem ela é bem resumida na visão global de tudo que acontece das 3 fases a glicólise o ciclo de Klebs e a cadeia transportadora de elétrons ou a cadeia respiratória. Então, tem umas 3 fases aqui dá uma olhada aí volta aí esse processo tem muitas fases mesmo em breve eu vou fazer uma aula só sobre o ciclo de Klebs o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória que tem muito fator envolvido como esse é um resumo para a gente entender de maneira global vai ficar por aqui certo? Bom, agora falando um pouquinho de a fermentação que também é chamada de respiração anaeróbia anaeróbia sem oxigênio então ela termina aqui essa fase aqui certo? que vai ser ou lática ou alcoólica certo? então vai acontecer a glicólise que vão formar dois ATPs aqui gente para quebrar a glicólise lembra vão ser usados dois ATPs como saldo final vão ter quatro como produto final terão quatro então quatro menos dois vão gerar dois ATPs de saldo se a gente comparar com com a respiração aeróbia ela é ela é bastante como você diz ineficiente porque a respiração aeróbia ela produz muito mais ATPs aqui a gente tem um exemplo aí da fermentação alcoólica com o resultado final a gente vai ter dois etanols certo? então todo o processo aqui é igual a glicólise com a diferença que vão formar lá os alcetaldeídos e o final é o etanol o produto final é o etanol na fermentação alcoólica tem uma larga utilização aí na indústria na fermentação de bebidas alcoólicas produção de pão enfim tem um vasto uso tanto doméstico quanto industrial a fermentação lática ao contrário da alcoólica é que ao final em vez da gente ter duas moléculas de álcool a gente vai ter duas moléculas de lactate certo? na fermentação lática também a gente também é bastante usado o ácido lático para produzir ácido lático a partir da lactose para a produção de queijo para a produção de iogurte esse é o tipo de fermentação que nós seres humanos usamos a gente não faz fermentação alcoólica a gente faz fermentação lática certo? quando a respiração sozinha quando a respiração anaeróbica sozinha não é capaz de produzir toda a energia e esse ácido ácido lático vai ficar depositado no músculo daí vem aquela dor quando você faz muito exercício não está preparado você corre muito joga muita bola sei lá o exercício que você vai ficar muito tempo lá no whatsapp exercício de hoje em dia brincadeira mas quando você faz muito exercício você fica aquela dor aquela dor se deve a alta concentração de ácido lático nas fibras musculares voltando aqui as fibras musculares são células que necessitam constantemente de O2 para realizar sua função de contração os músculos eles realizam contração e realizar contração consome muita energia então as células musculares elas também tem uma grande concentração de mitocôndrias já que eles precisam de energia então eles precisam de muita mitocôndria mitocôndria produz o que? ATP durante a atividade física prolongada a quantidade de O2 que chega às fibras é limitada ou seja não chega oxigênio suficiente e aí o que vai acontecer? a gente não vai ter a respiração anaeróbia para continuar girando ATP musculares as células musculares realizam em condições realizam produção de ATP em condições sem oxigênio ou seja a fermentação plática certo? a respiração anaeróbia da fermentação lática a gente tem a glicose girando como saldo eu sempre falo a palavra saldo porque saldo é o que qual foi o lucro de ATP? você gastou 2 ATPs gerou 4 se você gastou 2 teve como resultado final 4 seu saldo é de 2 ATPs ou seja não é muito eficiente o excesso de ácido lático nos exercícios musculares como eu já disse pode causar vários problemas como fadiga muscular e cãibra e era isso aí bom galera dá um trabalho aí fazer esses slides aí se você puder dar um joinha aí beleza? quiser ver outras aulas aí aperta as notificações se você estiver no YouTube fica mais ou menos por aqui se você estiver no site vai lá no YouTube clica o negócio que está mais ou menos aqui falando para você assinar mais ou menos nessa região aqui assine aí nosso canal curte aí se você gostou se você tiver alguma dúvida deixe seus comentários e vou ficando por aqui até a próxima aula e fica ligado que em breve vou postar uma aula para aprofundar nesse assunto sobre o ciclo de que? de Kreb? de Kreb? ou nome feliz mas para isso você tem que assinar o canal se você quiser saber certo? então é isso aí é nóis que heróis suave na nave falous valeus tchau tchau